Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindos novamente ao canal Letras Pretas. Hoje eu trouxe para apresentar para vocês esta obra incrível da Bell Hooks. Eu já falei sobre ela aqui no canal, sobre a obra Ensinando a Transgredir, que estabelece um diálogo com a pedagogia do Obrimido, do Paulo Freire. Esta obra é Erguer a Voz, Pensar como Feminista, Pensar como Negra. É uma obra que contém ensaios da Bell Hooks e um pequeno, grande detalhe. Essa obra foi publicada nos Estados Unidos em 1989, só que ela chegou aqui no Brasil apenas em 2019, ou seja, 30 anos depois. Nós precisamos esperar 30 anos para ter acesso em português a essa obra e a outras obras da Bell Hooks que estão sendo publicadas atualmente. Então, acho que isso é um dado muito importante para a gente pensar, que é uma escritora negra, pensadora feminista, um dos grandes filares do pensamento feminista negro e que demorou para chegar aqui a nós em língua portuguesa. Esse livro, ele tem 23 ensaios. E falando um pouquinho sobre a trajetória da Bell Hooks, nós sabemos que esse não é o nome dela, é um pseudônimo que ela acabou adotando, o nome dela é Gloria Jean, e ela adotou esse nome Bell Hooks, que é escrito em letra minúscula, justamente em homenagem à sua avó, que ela viu como um grande exemplo de luta, de resistência a sistemas de opressão como patriarcado, machismo, racismo. Eu gosto muito desse livro da Bell Hooks, ele foi uma grande referência para mim durante a elaboração da minha dissertação de mestrado, falando sobre feminismo negro e poesia de autoria negra, porque ela vai trazendo algumas concepções importantes para a gente pensar nesse pensamento feminista, que durante muito tempo excluiu as mulheres negras, porque se configurou um pensamento feminista negro, porque se precisou traçar essa diferença, porque nós sabemos que o movimento feminista inicialmente contemplava apenas as necessidades das mulheres brancas. Quando as mulheres brancas iam participar das manifestações, quem ficava em sua casa cuidando dos afazeres, dos filhos, eram as mulheres negras, então durante décadas as mulheres negras foram excluídas desse movimento. E por isso que o título desse livro é muito bom, Erguer a Voz, Pensar como Feminista, Pensar como Negra. Então eu vou fazer um apanhado das ideias gerais do texto, ela vai falar sobre militarismo, sobre feminismo, pedagogia, politização feminista, sobre a questão da supremacia branca, e alguns pontos que eu achei interessantes para dialogar é a importância que ela mostra de romper com o epistemicídio. O que é esse epistemicídio? Epistema é conhecimento. Então o conhecimento de minorias sociais, como a população negra, a população indígena, muitas vezes o conhecimento dessas pessoas, ele é excluído da academia, excluído do ambiente escolar, ele é silenciado, é jogado para fora desses ambientes de reflexão. E esse pensamento é excluído justamente porque ele traz uma reflexão e ele acaba indo contra o status quo e trazendo questionamentos importantes para a nossa sociedade. Então ela fala sobre a importância da politização do eu, então o pessoal é político, não dá para separar. Não existe neutralidade. Se eu estou em um ambiente acadêmico, em um ambiente escolar, em qualquer ambiente que eu estou, eu parto sempre de diversos pressupostos, alguns dos quais, de repente, eu nem tenho consciência, mas nós temos a formação do inconsciente coletivo e o pessoal é político. Não, ela não faz essa distinção. Então ela fala sobre a questão da politização do eu, sobre a importância das mulheres negras escrevendo em primeira pessoa, que é uma forma de recuperar a sua história, a história de outras mulheres negras que foram silenciadas. Traz um grande destaque à questão da violência racial e patriarcal, apontando a importância do combate à repressão, à censura. Ela vai trabalhar com algumas imagens de controle, que a Patrícia Rio Collins aborda também no pensamento feminista negro, que são esses estereótipos que acabam atuando sobre os corpos negros. Então ela fala sobre a importância de denunciar esses estereótipos, de buscar ir além deles na representação, principalmente na literatura. Ao longo desse livro, ela vai abordando a leitura de várias obras literárias, inclusive de pessoas negras, mostrando como personagens negras aparecem, tanto na mídia quanto na própria literatura, principalmente o interesse focado na representação das personagens negras. Então ela vai falar sobre a questão desses pilares, raça, gênero e classe. Não dá para excluir. Não dá para eu falar só de classe, não dá para eu falar só de raça, não dá para eu falar só de gênero. Existe uma interconexão entre esses fatores, esses sistemas de opressão. E ela vai falar sobre a questão da identidade e essa representação, buscando uma representação para além dos estereótipos racistas e sexistas. Então quais que são alguns dos estereótipos que recaem, por exemplo, sobre os corpos das mulheres negras? São mal educadas, barulhentas, autoritárias, castradoras. Fala sobre a importância da fala, do ato de fala. Esse ato de fala é muito importante porque eu, na hora, estabeleci uma conexão com a espiva aqui. Pode, ao subalterno, falar, então quem tem direito à voz na nossa sociedade? O discurso de quem está ecoando nos ambientes acadêmicos, na mídia, de um modo geral? Então, fala sobre a importância, ela traz o pensamento de outras feministas negras, como a Audre Lorde, de romper com o silêncio. Mesmo com medo, a Audre Lorde fala isso. Eu tenho medo e o medo vai permanecer, ele vai continuar aqui. Então eu tenho que falar mesmo com medo, eu preciso denunciar essas injustiças. E a Audre Lorde também falando sobre a importância da interconexão entre essas questões, raça, gênero, classe, sexualidade, porque era uma mulher lésbica, tinha preocupações sobre como educar um filho. Ela teve um filho, quando ela era adolescente, como educar um jovem negro em uma sociedade de supremacia branca. E a Bell Hooks vai trazer essa provocação. O que é pensar como negra? Será que existe uma forma unívoca de pensar? E eu gosto da Bell Hooks porque ela faz uma escrita teórica que é muito acessível, mas em que ela fala sempre de si. Ela não se exclui do texto, ela não se exclui do contexto teórico. Então ela se coloca naquele contexto e fala aquela realidade. Então ela já mostra a impossibilidade de um ponto de vista neutro. Então ela vai analisar essa sociedade em que ela está inserida, que é uma sociedade norte-americana, marcadamente racista, machista, homofóbica, conservadora. E vai falar sobre a importância de erguer a voz. Em inglês seria talking back. Então quando uma pessoa me fala, eu respondo à altura. Então não é aquela coisa assim de ter uma hierarquia. Falou, levou. Então seria mais ou menos essa a ideia do livro. Então desse contradiscurso, dessa contranarrativa que nós pessoas negras temos e devemos fazer. Temos o direito e devemos fazer. Então fala sobre lutar contra essa repressão da nossa voz, esse silenciamento, esse epistemicídio, esse apagamento da nossa narrativa, da nossa história. A fala como ato político, como gesto político. Vai falar sobre essa transição do objeto para o sujeito. Uma questão que eu trabalhei na minha dissertação foi isso. Então a mulher negra aparecendo no discurso poético em primeira pessoa, falando de si. Porque muitas vezes, como a própria Conceição Evaristo diz, nós somos infantilizados e falados pelo outro. Então é importante estudar a literatura de autoria negra, feminina, enfim, para pensar em como outras representações, outros mundos são possíveis. Retomando essa questão, existe uma linearidade de pensamento, uma voz unívoca negra, não. Existe uma multiplicidade de vozes, de experiências de mulheres negras. Por isso é importante que nós nos apossemos da fala, da escrita, para justamente mostrar essa multiplicidade de universos e encontrar essa voz que é fruto de uma rebelião, de um discurso que vai contra essa hegemonia heteronormativa, racista, machista, abisógena, enfim, que está sempre tentando acuar as mulheres negras. E ela fala uma questão que é muito importante para mim, que é a importância de falar como sujeita. Então, se tornar uma sujeita radical. Ela usa muito esse conceito. Então, dialoga com o Fanon, porque é isso. Muitas vezes a gente acaba internalizando diversos aspectos do racismo, do machismo. E é importante a gente tirar, estipar esse inimigo de dentro de nós. Também, ela traz a Angela Davis, que é uma autora feminista também muito importante, marxista, que vai falar sobre isso. Não dá só para eu falar sobre a questão de raça, de gênero. Eu preciso falar também sobre a questão de classe, só que essas questões estão totalmente relacionadas umas às outras. Porque é como se fossem camadas de opressão. Então, eu tiro uma, mas está articulada com a outra. Então, como a gente vai emancipar sujeitos negros, as mulheres na sociedade? Nós devemos pensar nos diversos aspectos que estão por trás dessas opressões, que acabam recaindo sobre esses grupos sociais. Fala também sobre a importância da autocrítica. Então, por exemplo, muitas mulheres brancas são beneficiadas pelo racismo. Porque é isso. São pessoas brancas que gostam de um privilégio da branquitude. Então, muitas vezes as pessoas podem usar determinados privilégios que elas têm para oprimir as outras pessoas. E nós, como pessoas negras, também ela fala sobre a questão de, por exemplo, nós como pais, como mães, como professores. Nós podemos oprimir outros grupos também. Então, é sempre importante a gente estar atento a esse movimento de libertar também o opressor que existe dentro de nós. E fala sobre essa questão do feminismo como uma luta pela liberdade, e não só por uma liberdade individual. É uma liberdade coletiva. Por isso a importância de nós nos engajarmos em diversos movimentos, cada um de acordo com as suas possibilidades, mas que nós não podemos ficar parados esperando que as coisas venham de cima. Porque é muito pelo contrário. O interesse de cima é manter as coisas como elas estão. Então, é um livro que provoca muito, que tem reflexões muito importantes. É o primeiro de muitos da Bell Hooks, que foi publicado pela editora Elefante, felizmente. Eu fiz um apanhado brevemente pra vocês. Espero que vocês gostem e que vocês corram atrás da Bell Hooks, porque é uma leitura que emancipa. O nosso pensamento tira os grilhões aí desse pensamento conservador, machista, racista, que muitas vezes acaba permeando o nosso imaginário coletivo. É isso. Obrigada pela atenção. Não esqueça de se inscrever no canal. E até a próxima.